Aquela questão de venda, se o cara está te prometendo muito, é a famosa frase, quando o santo esmola demais, até o santo desconfia. Exatamente. O cara está prometendo demais, melhor não ir por esse caminho. Eu acho que o mercado nosso aqui, que é o mercado de agência de marketing, ele é semelhante ao de reciclagem. Tem muita empresa no mercado e eu acho que poucas de fato fazem gestão. As que fazem são as que conseguem ali chegar um pouco mais longe. E aí assim, eu acho que tem tudo a ver a gente procurar levar soluções que são complementares para o nosso cliente. Vocês mesmo lá tem um produto, daqui a pouco o mercado dá uma virada, a maneira da pessoa comprar muda e vocês vão criando outras soluções. É o que a gente fez, a gente começou com software e aí nós identificamos que o cliente, ele simplesmente olhava, por exemplo, onde o caminhão está. E o transporte, isso no Brasil inteiro, na reciclagem não é diferente, é a maior parte do custo. Logística é, vai lá, 50% do custo no mínimo de uma empresa de reciclagem é logística. Então a gente identificou, poxa vida, é muito mais de simplesmente saber onde o caminhão está. É saber se realmente o motorista está conduzindo o teu caminhão de forma correta, porque ele pode estar acelerando, freando, fazendo curva e não cuidando do teu caminhão, que é um ativo de 500 mil ou mais. É saber se realmente ele está tendo uma produtividade, se ele saiu do ponto A e foi até o ponto B pela rota que foi traçada, se ele parou perto de alguém e descarregou parte do material. Então, assim, essas soluções complementares, elas fidelizam o nosso cliente, porque realmente ele não está simplesmente recebendo pouco, ele está recebendo muito. E aí vocês também, imagino, vocês devem ter várias soluções também para poder alcançar a tão sonhada venda. É isso aí. O que a gente, quando a gente começou para hoje, a gente vende uma coisa totalmente diferente do que era antes. é igual você está falando, você começou na empresa que comprava o material para revender, e aí você acabou entendendo que a gestão era a parte mais importante desse tipo de empresa. Exatamente. E aí foi galgando ali os passos. Exato, exato. E é isso aí, não para nunca. A gente trabalha com tecnologia, nós somos software, basicamente é plataforma, é software, somos uma software house, acima de tudo é o nosso core, mas ao mesmo tempo as coisas vão mudando muito nesse nosso mercado. A gente tem que estar atento ao que realmente o cliente está tendo de dor. Então, os nossos sistemas, eles estão muito evoluindo. Recentemente, nós criamos um aplicativo para o motorista, a gente falou do rastreamento, que é para o motorista não precisar. Antigamente tinha aqueles equipamentos gigantes, que você colocava lá e quebrava e não funcionava. Hoje é aplicativo, então o cara tem um aplicativo, ele recebe, ele dá o start, ele faz check-in, ele faz check-out, ele bate o ponto. Isso tudo diminui o tempo que ele tem de precisar se comunicar com o gestor da frota. Peace.